Três deputados do Estado presos na Operação Lava Jato prestaram depoimento à Justiça pela primeira vez. Eles negaram todas as acusações da Força-Tarefa da Operação Cadeia Velha. Entre eles estava o presidente afastado da alerje, Jorge Pisciani, que disse que não tinha relações próximas com o ex-governador Sérgio Cabral. Jorge Pisciani, ex-presidente da Assembleia Legislativa, prestou depoimento durante três horas e meia. Ele negou todas as acusações. Eu digo que eu sou inocente, eu espero sair ao fim do processo absolvido. Pisciani disse ainda que não tinha relações próximas com o ex-governador Sérgio Cabral, também do MDB. Onde eu estou? Qual é a festa que eu estou? Eu sou da República de Mangaratiba, eu sou da República do Lebron, alguém já me viu? Em alguma dessas reuniões, eu participei de escolha de secretariado, eu participei... Já estão aí as delações? A mecânica está estabelecida, eu não participei de nada. O segundo a prestar depoimento foi o também ex-presidente da alerje, Paulo Melo. Ele negou ter recebido propina. Pediu desculpas para os netos e para a mulher. Perdão, desculpa minha mulher por não ter notado antes a sua vital importância, né? É o meu bisneto, 60 anos tem um bisneto, o Bernardo, que ele possa crescer em outros ares. O depoimento de Edson Albertacci só terminou por volta de nove da noite. Ele negou todas as acusações do Ministério Público Federal. Não, eu nego todos. Nega todos? Todos. Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertacci são réus na Operação Cadeia Velha, um desdobramento da Lava Jato aqui no Rio. Eles são acusados de usar o cargo público na Assembleia em benefício próprio. Negaram tudo à justiça, mas dois delatores, ouvidos ontem pela manhã, confirmaram que os deputados recebiam propina. O ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado, Jonas Lopes, reafirmou que foi à fazenda de Pisciani num jatinho e que comprou o gado dele, mas que pagou por fora para esconder a origem do dinheiro. No vídeo, Lopes aparece de costas porque é delator. Naquela ocasião, eu fiz uma aquisição de 100 animais da raça girolando. Então, eu pagava esse, esse, paguei essas 10 prestações de 50 mil reais com o dinheiro ilícito que eu havia recebido em parcelas mensais de 50 mil reais ao filho do deputado. Pisciani admitiu que vendeu gado para Jonas Lopes, mas negou que a operação tenha sido uma forma de esquentar dinheiro de propina. A nota fiscal dessa operação só foi emitida tempos depois da venda, o que é considerado suspeito pela força-tarefa da Lava Jato. Carlos Miranda, operador financeiro na organização do ex-governador Sérgio Cabral, também falou ontem pela manhã. Ele confirmou que pagava mesada aos deputados Jorge Pisciani e Paulo Melo, para ter maioria nas votações na Alerje e, assim, garantir a tranquilidade do governo Cabral. Eu trabalho com o ex-governador Sérgio Cabral desde a época que ele era presidente da Assembleia. Naquela época já existia o recolhimento de propina, que era dividida entre o ex-governador e o deputado Jorge Pisciani. Quando o ex-governador se elegeu senador, o deputado Jorge Pisciani assumiu a presidência da Assembleia. Nesse período, que foi de 2003 a 2006, existia um pagamento do deputado Jorge Pisciani para o Sérgio Cabral, que eu recolhia. Quando o Sérgio assumiu o governo, o deputado Jorge Pisciani continuou como presidente, existiam esses pagamentos eventuais do Sérgio Cabral para o deputado Jorge Pisciani. O deputado Paulo Melo assumiu a presidência da Assembleia em 2011 e o Sérgio me orientou a fazer pagamentos mensais para o deputado Paulo Melo, por ele ser presidente da Assembleia. O deputado Jorge Pisciani